Salve, salve rapaziada de ANMC Pega a visão rapaziada Só um som aqui do The Jam Mal olhado, PXD Oficial vídeo É vídeo oficial, caralho É vídeo oficial pra você poder ler o bagulho maneiro Num canal do Djavan Carvalho, tá ligado? Que eu acho que é o novo que fez o som E vamos ver como é que ficou o bagulho Eu quero fazer react e vocês vão ver comigo Se for bom vocês vão ver, se não for bom Vocês vão ver também, se vocês querem minha cara feia Quer saber o que eu achei, dá nisso Mesa de poker, olho no olho Entra no jogo Ninguém tem medo de cara feia, não Ninguém tem medo de cara feia, não Ninguém tem medo Ninguém tem medo de cara feia, não Não me olhe torto, não mexe com salve Não me olhe torto, não mexe com salve Não tenho chegado, deixe meu meu canto Quando o bicho pega não fica ninguém Fui com meu chegado e se sumiu também Só tenho família ou inimigo Segurança máximo ou perigo Criei meu próprio mundo e construí fronteiras Isolei filhos da puta e pus uma barreira Quando me olharam torto eu dei o papo reto Quando falaram de mim, mudei meu dialeto You never walked in my shoes to know how I feel You never had a dime talking about the mills You better walk in line like Johnny Cash Jealousy, ring of fire, you join me with no cash Aponta o dedo, mas não senta Fala de mim, mas não se aguenta Manter a cara fora d'água Se a vida nos afoga, a gente mata Ei, não me olhe torto que um cão é louco Tudo preparado pra causar sufrimento Nunca dou um passo na minha sandália Me quer me julgar como se não tem falha If you cross the line and get your ass beat I don't need your bitch boy, I'm so lame Não me olhe torto, não mexe com santo Não tenho chegado, deixe meu meu canto Fala de mim, mas não me olhe torto Não me olhe torto, não me olhe torto Não me olhe torto que um cão é louco Tudo preparado pra causar sufrimento Nunca dou um passo na minha sandália Me quer me julgar como se não tem falha Como se não tem falha Como se não tem falha Não tenho medo, não Sabe como? Não tenho medo de cara a pena É isso rapaziada Máximo respeito, tá ligado? Eu achei o som mais ou menos Se ligou? O refrão, eu achei o refrão bom, tá ligado? Mas o som eu achei mais ou menos Tipo como? É, como é que eu vou explicar? O beat ele tava bom, tá ligado? Só que tinha umas viradas ali Que tipo dava pra acrescentar mais Tipo acompanhando a virada, tá ligado? Porque quando você vai trocando flow Você vai encaixando na virada Fica mais pá, tá ligado? Mas eu achei a música mais ou menos Máximo respeito Vejam o som, vejam o que vocês acharam Johnny MC, tamo junto Tchau